Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento, não sente um pingo de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu baby ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Ninguém tem dó do super-recaída Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu baby ligo e vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria o super-recaída E o meu super-poder é correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita